Eliminar a Larissa é a chance de mostrar que o Brasil tem jeito no BBB de número 23. Calhou que ela vai ser a primeira integrante do trio Ternura, que considero os principais vilões desta temporada. A saber, Larissa Bocurroso e Bruna Grifal. Eles estão ali macumunados, não é verdade? Sempre fazendo críticas muito mordazes aos seus adversários e até imputando maldades. Coisas que não estão ali a todo mundo que é seu adversário. Sempre de um jeito bastante truculento, na minha humilde opinião. Então, é muito interessante ver a Larissa agora emparedada contra três pessoas que eles consideram fracos, errados e maldosos. No caso, Domitila, César e Alface. É particularmente saboroso e satisfatório se a Larissa for eliminada para essas duas excelsas figuras, Alface e Domitila, que tanto sofrem perseguição por parte do quarto deserto. E o César também, que vive no Paredão. Então, eu acho que vai ser muito interessante se a Larissa, todas as enquetes estão apontando que ela vai embora. E eu vou achar muito bacana se realmente quem ficar for esse trio. Eu, particularmente, gosto também da perspectiva de ver o Sapato, que é um aliado do trio Ternura, se dando mal, porque ele apostou tudo na eliminação do Alface. Ele, no começo, quando o Alface rachou com o grupo deserto, ele falava que não tinha motivo para votar no Alface, que ele não ia votar no Alface. Mas quando ele percebeu que Fred, Larissa e Bruna iam votar nele nesse Paredão, ele começou a inventar historinha, a caçar assunto para ter motivos artificiais para votar no Alface. E acho que isso pegou muito mal. Na edição de domingo, mostraram bem, ele forçando uma barra, a história do barbeador, ele falando que o cara é agressivo, e tudo são acusações que eles fazem, às vezes, muito graves, muito chatas, sem um fundo de realidade tão grande. Eles acabam tentando manipular a opinião do público, a sua, a minha, com coisas que não são bem assim. Eu acho que o Sapato está fazendo um papel bem feio nessa briga com o Alface. Eu acho que a Larissa saindo dá uma oportunidade para todo mundo repensar os seus atos lá dentro. E, de maneira contundente, solidifica a possível ascensão aí de Domitila, de Alface e de César, como algumas das pessoas que podem estar aí numa reta final do programa. Por que não? Eu gosto dos três. Particularmente, vou revelar agora. Esse é o meu pódio, viu? Domitila, Alface e César. O César entrou no meu pódio depois que eu descobri que ele é pai de pet. Aquela foto dele com o cachorro que mostraram no almoço do anjo, aquilo ali conquistou meu coração. Eu, como pai de pet também e calvo, me senti representado. Tá legal? César na final. É isso aí. Se você apreciou ou discordou desse vídeo e desta opinião, conto com o seu like. Tá legal? Se você não gostou, se você discorda, volta amanhã, que sempre tem mais opinião aqui. Tá bom? Opiniões diferentes, opiniões diversas. E, de segunda a sexta, estou no Central Splash às 18 horas, aqui no canal de Splash. Um beijo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.